Eu vou mudar de assunto, vou falar de dois assaltantes que morreram numa troca de tiros com a polícia militar em Aparecida. Essa dupla agia há mais de duas semanas no mesmo setor. Os comerciantes estavam apavorados. Natália. Pois é, CV, estavam dando trabalho o pessoal lá de Aparecida de Goiânia. Inclusive, pode deixar essa imagem no ar aí, pessoal do CPE. Continua aqui, tenente. Vou pedir para o senhor narrar o que aconteceu nesse dia aí dentro dessa farmácia. Isso. Esse indivíduo, ele chegou até esse estabelecimento e anunciou o roubo. No momento que ele anunciou que conseguiu subtrair os objetos dessas pessoas que estavam aí, bem como o dinheiro do estabelecimento, ele saiu e roubou também a motocicleta do entregador. Isso, o comparsa dele estava lá fora. Isso, o comparsa dele provavelmente estava lá fora. Agora, a gente não percebeu ele em câmaras, mas provavelmente estava lá fora aguardando ele para poder dar fuga. Bom, e aí ele roubou a moto do entregador da farmácia e foi cometer mais crimes. Isso, assim que ele saiu daí, que ele pegou essa moto, ele entrou nesse outro supermercado, onde ele desceu aí, ó. Ele desceu nesse supermercado, abaixo do terminal do cruzeiro e anunciou o roubo. Ao anunciar o roubo, ele percebeu que tinha muita gente, muita gente nesse supermercado. Então, ele não quis concluir, deixando de consumar o fato e saindo na sua motocicleta. E, em seguida, ele abandonou essa motocicleta e depois a Polícia Militar conseguiu achar e recuperar essa motocicleta. diante desse fato, as equipes de CPE compareceram até o local, a Polícia Militar compareceram até o local para registrar e pegar os dados e as imagens do fato. As características dele também, né? Isso. O serviço de inteligência, da mesma forma, e começou a trabalhar, fazer um trabalho no sentido de identificar e localizar esses indivíduos. E, quando foi na data de ontem, tinha-se a informação de que eles estariam em uma casa ali próximo, na cidade satélite de São Luís. Perto dos locais onde eles agiam? Isso. Eles estavam praticando roubo próximo do local onde eles agiam. Então, eles alocaram essa kitnet justamente para praticar esses roubos, provavelmente para praticar esses roubos aí. E aí, as equipes de CPE, por sua vez, foram até o local para poder fazer essa averiguação. E lá chegando, ao adentrar, foram recebidos a tiro, de forma injusta, por esses dois indivíduos. Foi revidado, infelizmente, os indivíduos foram contidos, né? E vieram ao local, depois da equipe de médicos chegar até o local e constatar essa morte. Para a gente encerrar, tenente, o senhor tem a identificação dos dois? Parece que um não tinha documentos, né? Não. Esse que está aqui, entra aí e anuncia o roubo, ele tinha identificação. Ele é um indivíduo oriundo do Piauí e ele já estava há mais ou menos, praticamente, uns dois meses aqui. E estava praticando esse tipo de roubo. Lá no Piauí, ele também, ele já era quanto mais nessa prática criminosa e veio para cá justamente para isso. O segundo indivíduo confrontante, esse não tinha identificação. Nós não tivemos como ainda identificá-lo. A polícia civil vai ficar a carga da polícia civil e provavelmente fará essa identificação. Excelente o trabalho de vocês. Obrigada pela participação, viu, tenente? Ô, Silvier, saiu do Piauí para cá para roubar aqui. Lá não foi preso, teve a liberdade, veio para cá achando que ia ser fácil. Deu ruim, hein? Será que é o problema? Esses estados são muito violentos. Infelizmente, eu sei que tem muita gente do Piauí, de tantos lugares aqui. Eles acreditam que, às vezes, aqui seria uma coisa mais branda, né? Porque lá não está acontecendo nada, aqui acontece muito. Como, de fato, terminou com uma história de vida deles criminosa. Obrigado pela participação de vocês.